Música Joga no Guilherme Anana, cruzamento na área, agora tocou no Rodeiro com o rebote! Gol do Corinthians, do zagueiro Pedro Henrique! Vamos para 21 minutos, Fleisson bate esse escanteio para o Corinthians, lá em cima tem o Pedro Henrique, é rede! Gol! Gol! É do líder, é de Pedro Henrique! Levantamento para a área, subiu o Balbuena, subiu! Gol! É do Corinthians, Pedro Henrique, o zagueirão! É a 39 para o... Já adicionou, olha o gol! Gol! Gol do Corinthians! Pedro Henrique, Pedro Henrique faz 2 a 0 para o Timão! Gol! 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 Auf! F Arbeit! Gol! Legenda por Sônia Ruberti